Por favor, tenham cuidado! E... por favor, não se incomodem, eu posso cuidar disso! Mas os anões apenas começaram a cantar... Facas cegas, colheres dobradas Garrafas em cartos e rolhas queimadas Copos trincados e pratos partidos É isso que envio por causa gemidos Se tem gordura, corte a toalha O leite entornado no chão se colha Compre o tapete, jogue o rocinho Em cada porta manchas de rio Toca, salmão, sem água fervente Toque bastante com esse batom Se nada é queirado, bate-se quente Faça rolar, rola pelo chão É isso que viva o conselho de peça Dado, cuidado, o espaço da festa E é claro que eles não fizeram nenhuma dessas coisas terríveis E que tudo estava limpo e guardado a salvo Com a rapidez de um relâmpago Enquanto o hobbit ficava dando voltas e voltas na cozinha Tentando ver o que eles estavam fazendo Tentando ver o que eles estavam fazendo